O maior desafio do Brasil hoje é manter o esporte na agenda política. Nos últimos 10 anos, o Brasil viu alguns financiamentos por parte do governo federal e do governo estadual para a inovação do esporte. Editais da FAPERG, editais do CNPq, do próprio Ministério de Ciência, Tecnologia e Comunicação e do CNPq. Bom, os jogos terminaram. E agora? O que vai acontecer com a inovação do esporte? Qual é a garantia que nós temos que esses agentes financeiros do sistema de inovação brasileiro continuarão a financiar a inovação do esporte? O Brasil tem uma tradição de políticas públicas de inovação voltadas à agricultura, voltadas à energia, energias renováveis, também voltadas à energia no sentido de óleo e gás. O esporte, será que ele vai se manter nessa pauta? Não estou aqui discutindo qual é a prioridade, mas sim a questão da permanência do tema na agenda política. Bom, se você me perguntar em que o esporte e a inovação do esporte pode contribuir para a economia nacional, eu diria que eles entram em três caixinhas. A caixinha da performance, que é o esporte de alto rendimento, e o esporte, que é aquele que a gente pratica de uma forma participativa. E tem uma terceira caixinha ligada à governança, que na Europa se chama a integridade do esporte. As duas primeiras caixinhas também se relacionam com a saúde, porque esse esporte performance, ele se relaciona diretamente com a saúde da população. Em alguns países, o ministro de esportes e o ministro da saúde é o mesmo. Então, as políticas são voltadas para o esporte, voltado para a saúde, como uma questão de qualidade de vida. A Austrália tem esse tipo de política, a Holanda tem esse tipo de política. Então, isso não é uma novidade no mundo, mas nós não fazemos essa política. A política pública brasileira, ela ainda é uma política de silos, porque é uma característica de economias emergentes, essa falta de comunicação entre as pastas ministeriais. Isso não nos ajuda, não nos facilita.